Fala, galera! E aí, beleza? Tudo bem? Paulo Machado. Então, vamos apresentar uma partida entre Charles, Charles de Jesus, do Rio de Janeiro, contra João Paulo, mais conhecido como Albina, no Estado do Pará. Um dos jogadores, com certeza, está entre os cinco melhores na atualidade no Estado do Pará. Então, a partida foi essa aqui. Aqui, Charles saiu C3-D4 e Albina HC-G5. Nesse exato momento aqui, Albina impossibilita de Charles fazer essa seguinte tomada aqui. Se o Mert-Charlie quiser tomar esse peão, então, com certeza, de ficar nessa estrutura aqui de C5, ele não pode fazer devido a esse contra-golpe do Albina, tá? Então, nada disso aconteceu. Até porque o nível dos dois é um nível que não tem essa quantidade de erro, certo? Então, olha só, vamos dar procedimento na partida. Então, nesse momento aqui, eles estão jogando uma abertura chamada Asa Negra. Então, quando o Charles sai F2-G3, ele já começa a ficar debilitado. Então, vendo isso, olha o que acontece com o Albina. O Albina logo vai ficar na casa E3. E com a iminência de qualquer momento aqui, se Charles jogar isso aqui, tá? Aí o que acontece? O Albina pode fazer isso aqui, olha. O Albina pode fazer isso aqui e fazer essa tomada direto, dando lá, ok? Mas o que foi que o Mert-Charlie jogou? O Mert-Charlie atacou E3. Quando ele taca E3, ele tem que saber fazer a tomada, senão ele pode perder logo uma peça. Aqui, o Mert-Charlie, ele, quando ele vai atacar essa peça, o Albina já tem um contra-golpe. Então, com certeza, o Albina vai dar esse lance aqui, tá? E depois, ele vai entregar a peça de A7 e B6. E depois, Charles toma para C7, depois Mert-Charlie vai até H2, tá? E praticamente, nesse momento aí, quem errar menos, esse pode levar a partida. Então, foi isso que aconteceu aqui, olha. Aqui é questão de tempo agora, tá? Aí, o que acontece? O Mert-Charlie, com certeza, ele vai simplificar o material. Se você tem uma peça, duas peças na frente do seu adversário, o que é que você tem que fazer? Você tem que trocar tudo. Olha o que acontece. Nesse exato momento, o Mert-Charlie estava ganhando uma peça, mas ele devolveu para ganhar terreno no tabuleiro, tá? Então, o que acontece? Se Charles jogar aqui, então, o Albina joga C3, D6 e vai fazer a tomada, e vai fazer a tomada para E7 ou F8, tá? E7 ou F8. Agora, nesse exato momento, Charles já perdeu, porque ele não pode fazer isso, que o Albina pode tomar aqui. Tá? E se Charles jogar D2, C3, o Albina entrega e faz, tem duas opções para fazer as tomadas. Nesse sentido, ou ele vai até a G7. Olha só. Então, nesse momento, ainda tem uma observação. O Charles pode ir para E7, mas quando ele for para E7, imagina aqui, quando ele for para E7, o Albina sacrifica a peça e ganha na oposição. Tá? Mas Charles, vendo que já estava perdido, ele, nesse momento, ele entrega, tá? Ele entrega para a G7. Então, essa foi a partida jogada entre Charles, do Rio de Janeiro, contra João Paulo Obina, um dos jogadores que está, com certeza, entre os cinco melhores do estado do Pará. Beleza, meus amigos? Então, um forte abraço para todos vocês e espero que esse vídeo venha ajudar, tá? Todo mundo, pessoal, principalmente o pessoal iniciante, porque o pessoal do abacaxi estão com um nível mais elevado. Tá? Se gostaram, deixem o joinha e, se possível, se inscrevam no canal. Beleza? Lembrando que, de ambas as partes aqui, a gente vai encontrar vários erros, porque esse torneio do PlayOK é um tempo de um minuto mais três segundos. Um forte abraço para vocês. Tamo junto.